Chegando aqui, não tem como não reconhecer o planeta diário do Superman, olha a fachada, o prédio, vou ter que atravessar a rua, olha ali dentro o globo, é igualzinho, lindo o prédio, lindo, bem aqui, ali o Chrysler, mais adiante a Grand Central. Estou aqui agora dentro do planeta diário, igualzinho, olha lá, ainda tem o globo aqui, aqui tem menção ao filme, 77, Christopher Reeve, aqui está muito legal, o globo fica girando, percebi que ele gira devagarzinho. Aqui eu sempre pensei que fosse relógio de horário em outras capitais do mundo, mas não tem velocidade do vento, umidade, pressão atmosférica. Estou aqui agora numa locação do super-homem do Christopher Reeve, é aqui que um bandido tenta escalar, com uns sugadores assim, escalar o prédio por fora, e daí o super-homem está lá, está em pé em cima do vidro assim, daí o cara cai, ele passa pelo cara, pega ele, daí aqui ele entrega para um policial aqui, vem nessa parte aqui, que dá para reconhecer pelos pilares, e pelo próprio pé de curva, solo field, da Team Central Park. E aí 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 E aí